Você sabe o motivo do seu cachorro, então, do seu gato comer gama? Será que isso faz bem pouco mal pra ele? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Então, fica com a gente. Bom, pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário e fica aqui meu convite pra você se inscrever no nosso canal do YouTube pra ficar à parte de todo o conteúdo que a gente posta aqui. Tem também redes sociais, conteúdos diários pra vocês. E não esquece de dar seu like no vídeo que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. E esse hábito de comer grama ou então mato é muito comum. Então, quem tem cão, quem tem gato sabe do que eu tô falando. E principalmente naqueles animais que têm acesso a jardins e também naqueles gatos que não moram em apartamentos. Fora que se você mora em apartamentos e tem umas graminhas lá, você sabe que o seu gato às vezes dá uma xeretadinha ali. Mas esse problema é muito comum com quem mora em casa, principalmente com jardim ou quintal, como eu falei. E alguns animais quando comem mato ou então grama, isso apresenta um vômito, apresenta um diarreio. Mas será que isso é um ponto negativo? Será que comer mato faz mal pra eles? Uma coisa é certa, grama, mato, capim, do jeito que você queira chamar, sempre fez parte da dieta dos animais não carnívoros, que são os cães e os lobos a qual eu tô me referindo. Mas eu não tô falando que o cão, o lobo, eles são comedores de mato, não. Eles comiam acidentalmente. Porque quando eles caçavam, e tanto o cão quanto o lobo caçavam na natureza em bandos, já que a presa deles é maior, eles acabam que comiam parte do estômago e acidentalmente ingeriam mato. Então quando esses animais comiam pequenos herbívoros, ou então coelhos ou outros reedores, acidentalmente tinha essa ingestão de mato. E quando eles comiam isso, serviam como fonte de fibras, potássio e também outros nutrientes. Hoje então, o vídeo tem separado em dois tópicos. O primeiro deles, a gente vai discutir os motivos do cão ou do gado comer grama. O que que leva eles a terem esse hábito. O segundo tópico do vídeo seria se faz bem ou se faz mal esse hábito. Então quais os motivos do seu cachorro ou do seu gado comer grama? O primeiro deles seria fome. Então às vezes o animal tá ali com fome e tem a grama disponível. A carração, por exemplo, no comedor acabou. O que que ele faz? Ele vai lá e mordisca a grama mesmo só pra saciar esse desejo inicial. Então o primeiro motivo pode ser fome. Então quando a gente tá com fome, qualquer coisa serve. Com o animal não é diferente. Até o que a gente não gosta, a gente passa a comer com fome. O segundo motivo não é fome, mas o animal gosta do sabor da grama. O que que a gente pode fazer? Ele gosta de comer. Então ele vai ali e come a grama, não é porque ele tá com fome ou porque não tem ração. Não, é porque ele gosta do sabor. Ele gosta da textura. Então ele come porque ama a grama. E se você quer mudar isso, é só você deixar disponível pra ele algum petisco, algum agrado que é mais gostoso, mais atraente do que a grama. Outra causa legal de resolver isso é se você mora em apartamento, suspender essa fonte de fibra e deixar não acessível ao animal. Agora se você mora em casa, realmente é mais complicado a gente limitar o acesso dele a grama. Mas substituir a grama por algo mais interessante, comestível, é uma boa pra eliminar esse alvo. O terceiro motivo que justifica o cão ou o gato comer grama seria deficiência nutricional. Então muitas vezes tá faltando algum nutriente na dieta do seu animal que a grama possui. Então ele busca ali, de modo instintivo, fonte de nutriente pra suprir a demanda do corpo dele. Por isso que a gente sempre indica você a dar ração de qualidade ou então fazer uma dieta natural balanceada pro médico veterinário. Fazendo isso, esse problema é resolvido. Então ele não vai ter desequilíbrio ou deficiência de algum nutriente. O quarto motivo seria ansiedade. Então às vezes o animal come a grama, come o mato, capim ou qualquer outra coisa por ansiedade. A gente também quando tá ansioso a gente come, a gente belisca o alimento. O animal não é diferente, ele belisca. E um dos alimentos que ele pode beliscar se tiver no acesso dele seria o capim. E um jeito legal de você resolver isso seria procurar a ajuda de um especialista em comportamento animal. Ou mudar a rotina do seu animal. Introduzir passeios, atividades físicas e promover enriquecimento ambiental pela casa. Isso vai ajudar muito ele a jogar essa ansiedade fora e parar de comer grama. Se é que o motivo seja essa ansiedade. Já que até agora a gente listou quatro pra vocês. E a gente tem que ver em qual deles o seu animal se empata. O quinto motivo seria desconfortos abdominais. É, seu amigo quando come grama pode ser que ele tá com uma certa dor de barriga. Então isso é instintivo. Às vezes por instinto, quando ele tá com vômito, diarreia, dor de barriga, cólica, verminose, intestino preso. Pés muito ressecados. Ele pode comer o mato ou o capim pra aliviar esses sinais. Já que isso é desconfortável pra ele. Então eles vão lá, buscam o mato, comem o mato, pra poder acelerar esse trânsito intestinal. E resolver vários desses problemas que eu listei. Nem sempre, como a gente viu nos motivos anteriores, o cachorro ou o gato comer mato significa problema de saúde. Esse quinto motivo é problema de saúde. Mas os outros não necessariamente. E um jeito bacana de você diferenciar se é um animal tá ou não buscando mato por problema de saúde, é você perceber como ele faz essa ingestão de mato. Por exemplo, se seu animal sai desesperado, comendo todo e qualquer mato que tem na casa, pode ser problema de saúde. Pode ser dor abdominal, ansiedade. Agora, se seu animal realmente ele pasta igual vaca, faz, escolhe lá o melhor capim, escolhe outro, outro, outro. Aí sim pode ser que ele realmente tá selecionando por prazer. Então esse é um jeito fácil de você diferenciar. Se o comer mato é por causa de doença, ou se o comer mato é por causa de prazer. Então se ele é seletivo na busca pelo mato, ele tá querendo saborear. Se ele é não seletivo, sai comendo qualquer um, aí significa que ele realmente tá tendo problema de saúde. O sexto motivo que a gente trouxe pra vocês que justifica comer mato seria a intenção de provocar vômito. Você acredita que o cachorro e o gato pensam nisso? Olha como é que eles são inteligentes. Então muitas vezes o cachorro e o gato, eles comeram algo que não caiu bem no estômago, ou até um veneno, por exemplo. E eles não têm a condição de fazer igual a gente, colocar o dedo lá dentro e vomitar. Eles não fazem isso. Você já tentou imaginar essa ração? Não tem como imaginar, porque eles não conseguem. Então o jeito que eles conseguiram pra fazer isso, ele ia comer a grama. Então esse vegetal, quando o animal ingere, ele lá dentro do estômago, do intestino, ele irrita esses órgãos e ajuda a expulsar aquilo que tá causando malefício pro corpo. E consequência disso seria o vômito. Então muitas vezes o animal compra e expulsa algo que não caiu bem. E galera, vocês que chegaram até aqui e estão mostrando o conteúdo, mais uma vez meu convite. Se inscreve no nosso canal e o YouTube segue a gente nas redes sociais. Não perde nenhum conteúdo que a gente possa. E se você tem um amigo ou tem um conhecido que o animal dele come grama, ou então você quer passar as explicações pra ele, compartilha esse vídeo com ele. Porque muitas vezes a gente acha que comer grama é algo irreal pros animais. E vocês viram que não. Agora a gente vai pro segundo tópico do vídeo, que é se grama ou o mato faz bem ou faz mal pros cachorros e também pros gatos. Você sabe responder essa pergunta? E vocês viram que alguns deles comem porque é gostoso, mas nem tudo que é gostoso faz bem, concorda? Mas o lado bom é que pode fazer bem ou pode fazer mal, dependendo do mato que seu animal come. E um problema muito grande é que a gente não consegue garantir a procedência da grama. Às vezes a gente tem um gramado que a espécie de grama ali presente não causa malefício pro animal, mas com o passar do tempo, pragas vão ali e crescem, e essa praga causa malefício e pode chegar até a intoxicar seu pet. E é justamente quando a gente não sabe qual grama que a gente tá lidando, é que há o perigo de ter essas reações adversas que a gente não quer. E alguns tipos de gramas podem causar irritações no estômago e até intoxicações. E por esse motivo, dependendo da grama que você dá, muitas vezes nem é culpa sua, você não sabe, pode sim causar malefícios pra eles. O que indicamos é você dar grama comestível pra eles, que é essa aqui que eu até trouxe pra ver a composição dela. E isso se é que são animais gostam ou não, porque tem animais que não gostam, mas tem uns que não abrem mão do matinho, ou se você quer que ele continue com esse hábito. Então, uma sugestão é você comprar essa graminha aqui comestível. E essa sim, você comprando, a gente sabe a procedência e ela vai fazer bem. E de maneira geral, essas gramas, elas contêm um mix de sementes, das gramas mais saudáveis pro seu animal. Então, contém semente de trigo, aveia, painço, bilheto e também alpiche. Essa aqui, por exemplo, tá falando que contém sementes de alpiche, azeven e painço. E além disso, tem outras informações aqui que é rico em aminoácidos e clorofila, regula a flora intestinal naturalmente e o produto é natural sem aditivos químicos. Então, essa que a gente sabe de procedência, a gente recomenda sim dar pro seu pet. Todos esses motivos que a gente sentou no início do vídeo são importantes você saber pra descobrir o porquê que seu animal come grama. Porque muitas vezes pode significar doença, outras vezes não. É que realmente ele gosta do sabor. E além disso, você tem que saber que grama você tá dando. Você tem que saber essa procedência. Sabendo a procedência, você fica tranquilo que seu animal tá comendo um mato. Não sabendo, aí a gente procura. Beleza, pessoal? Então, o recado que eu queria dar no vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço pra todo mundo e tchau! Até o próximo vídeo.